Eu cheguei a partir a porta Eu cheguei a partir a porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Ninguém não viu quando a janela abriu Abraçado como eu venho Entrando pro salão Eu dei um beijo nela E beijinho bom Abraçado como eu venho Entrando pro salão Eu dei um beijo nela E beijinho bom É bom, é bom É bom, é bom É bom demais No beijinho do salão E pra cantar comigo Ele, Guilherme Silva Deixa comigo nele, Cardoso, Eliel E tira o pé, tira o pé, tira o pé Entremos de casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha É bonitinha É uma gracinha É bom demais Mas beijão na cozinha Despedido meu beijinho A janela fechou Foi embora chorar Foi embora chorar Meu amor chorou Despedido meu beijinho A janela fechou Foi embora chorar Meu amor chorou Chorou, chorou Chorou, chorou, chorou Chorou, chorou, chorou demais Meu beijinho